Muito bem, isso é tudo menos Devil May Cry, ok. Nossa, amigo, eu dormi já é 2024. Será que já temos um novo jogo mobile pra gente jogar? Não tema, amigo, eu dormi anos. Mas resolvi salvar seu início monótono de 2024. DMC Peak of Combat. Tá, esse joguinho parece divertido e é de uma franquia famosa de consoles. Com toda certeza teremos uma experiência incrível jogando no celular. Foi lançado bem recentemente, dia 4 de janeiro. Bora baixar pra ver qual é. De ótimas cutscenes. Dignas de consoles. O Dante gosta tanto da Lady que ele olha pro cabelo dela com uma cara de psicopata. Expressões faciais impecáveis. Olha como ele mexe a boca enquanto fala. E essa dublagem, meu Deus do céu, digna de um Oscar. Quer dizer, digna de um The Mass. Finalmente estamos na gameplay do jogo. Onde é que você já pode ver o God Mobile 2025? Como assim, Snaker? Por que 2025? Porque o bagulho é tão bom que vai valer por dois anos, igual o The Mass. O que é tão difícil que eu boto pra frente? Como é que vai pra esquerda? Olha essa capa. Qual é dessa capa virada pra cima? Que porra. A capa tá... O que é tão difícil que eu boto pra frente? Como é que vai pra esquerda? Sabe como é o nome disso? Isso mesmo, meu Deus. Que inovação. E a câmera vai junto com ele. E como é desafio, você tem que buscar artimanhas para passar dele. Eu já entendi o puzzle. Eu fui diretamente nas configurações redefinir os controles. Eu já passei de o primeiro desafio do jogo mais desafiante de todos os tempos. O que é o anel do el de perto desse jogo aqui, velho. Porque não é porque você passou do primeiro que não viriam mais depois. Isso é o que eu chamo de desafio da capereta. Segure o botão de ataque para lançar os alvos ao ar. Isso sim é o que eu chamo de jogo desafiante. Agora eu tenho que descobrir como matar um inimigo do tutorial sem botão de ataque. Redefinir controles novamente. Vou deixar ele me matar pra ver o que ocorre. O rapaziada, isso daí não é caô, meu. Isso tudo ocorreu não só comigo, mas com várias outras pessoas nos três primeiros minutos de jogo. Esses bugs que vocês estão vendo aí ocorrem desde a primeira versão 1.0 lançada só na China. O bogeiro mesmo tirando essa capa flutuante. Com a diferença de que lá você resolvia virando a tela dos seus relatos. Você sabe quando é essa primeira versão? 2021. Um bug simples que era visto aos cinco primeiros minutos de jogo. Correndo com uma porrada de pessoas que impossibilitava geral de jogar o jogo. Chegou no lançamento e demorou quase duas semanas pra ser corrigido. E isso daqui? Essa situação é só a pontinha do iceberg. A única coisa desse jogo que a maioria das pessoas viu. Ou nem viu, né, também. E a nota desse jogo tá um absurdo de alta na Google Play. O bagulho tá top 8 na categoria de mais rentáveis em ação. Isso só pra você ver o nome de peso que essas franquias de console tem. Mesmo vindo de uma forma precária. Eu acho bizarro 90% dos comentários aqui. Até quem deu uma estrela, meu. O moleque dizendo que o sistema de combate do jogo é ótimo. E que o ponto fraco do jogo são só as microtransações abusivas. O jogo do mobile pra mim quase não tem padrão crítico nenhum quando sai jogo novo. Parece que qualquer jogo que você possa andar e bater pra ele é bom, velho. Se você não sabe o crime que foi cometido com esse jogo nos últimos 3 anos, eu recapitulo pra você, meu irmão. 2021. O game dá as caras e mostra todo o seu esplendor ao mundo. Inicialmente só para o público chinês. Mas muitos youtubers como nosso amigo M2 Games conseguiram jogar e ter acesso a essa primeira versão pública do jogo. E foi naquele momento que o game teve a sua ascensão de hype. Pois parecia um jogo feito com muito carinho para o público mobile. Que para ser uma experiência portada das versões de consoles. O combate do game era 100% fiel. Ali você poderia fazer combos complexos. O esquema de controles era bem mais fiel. A história seguia uma linha correta. Sem personagens dropando do nada na sua tela. Ou simplesmente um lobby de RPG chinês e balões de loja atrapalhando toda a sua imersão com o jogo. Não existia botão pra apertar pra andar diretamente pro objetivo. A história do Dante não era o item pago e já vinha na base do jogo. Foi por esses e outros motivos que geral hypeou esse jogo no tempo. Tanto que em 20 de abril daquele mesmo ano ele aparece no evento do iPad Pro da época. O game apareceu no evento com seu total esplendor. Fazer geral acreditar que estávamos perto de receber uma versão global desse jogo da China. E no dia 22 de junho daquele ano. A Mula Joy faz aquela que seria a sua última mensagem referente a uma versão global para o DMC. Fora que também o game estava tomando um hate absurdo na China. Com vários usuários relatando que estavam tendo suas contas excluídas. Como se não fosse nada. Fora que desde esse tempo o game já se mostrava muito predatório em relação a microtransações. Com usuários relatando que lutavam de 60 a 80 vezes e não conseguiam pegar o Virgil. Sem falar que também saíram rumores de que a Mula Joy, que é a empresa que está fazendo o jogo, teria uma comunicação terrível com a Capcom. Causando até o cancelamento de um jogo. E alguém um ex chamado Mega Man XZ Time Rift. 2022 Alguém passou quase o ano todo em hiato. Com a última mensagem pública da Nébula Joy sendo aquela. Estamos trabalhando de noite para fazer o jogo em inglês e outros idiomas para que todos vocês possam experimentar essa emoção. Tá certo. E no dia 7 de novembro de 2022 eles finalmente inauguraram o Twitter deles. Com a mensagem chinês. Dizendo que eles estavam voltando. E que a loja do Dante estava finalmente aberta. 2023 É aqui que a história começa a ficar boa. Hoje é no dia 1 de janeiro. Os caras já chegaram lançando sua primeira mensagem em inglês ao público. A pizza é redonda, a caixa é quadrada e os demônios são abatidos. Feliz ano novo. E no dia 23 de máximo eles anunciaram a sua primeira versão global. Por algum motivo desconhecido. Começou a tomar um hate absurdo. Por que o bagulho não veio só em inglês? Mudaram literalmente tudo. Incrivelmente até o dublador do Dante foi retirado e colocaram um desconhecido no lugar. Ao invés de jogar só com um personagem, você agora jogava com três. Não veram completamente a imersão do jogo. Adicionando o nosso clássico amado e apelidado pela gente. Lobby de RPG chinês. Que basicamente ao invés das empresas não colocarem nada na sua tela para dar uma maior imersão ao jogo. A gente quer que coloque uma barra de tarefa, três pontinhos de configurações, loja. Botão de roletagem de personagens, três botões inúteis na sua gameplay. E aí é bagulho repetido que te leva para o mesmo lugar. O que eu acho mais incrível ainda é que isso está presente em 90% dos jogos que saem para celular hoje em dia. Isso só pode fazer parte de um efeito TikTok para quem tem TDAH. Porque não existe sentido em ter uma tela pequena e uma poluição visual absurda dessa. Eu acho mais incrível ainda é que isso está presente em 90% dos jogos. que saem para celular hoje em dia. Isso só pode fazer parte de um efeito TikTok para quem tem TDAH. Porque não existe sentido em ter uma tela pequena e uma poluição visual absurda dessa. Sabe como eram as boss fights desse jogo? Simplesmente você versus o boss. Cada um com sua barra de vida. Nessa nova versão os caras adicionaram tempo. Tempo para você matar o boss. Mas não é como se isso fosse algum tipo de incremento na gameplay. Isso na verdade é só uma cortina de fumaça. Isso é feito para você não conseguir matar ele a tempo porque seu dano está baixo. Para fazer você upar suas armas ou seu personagem em outro modo. E como eu havia dito, removeram até o dublador do Dante. E o Reddit sobrou para ele também. E quando ele foi se defender no Reddit, dizendo que removeram ele do projeto sem explicação alguma. Isso para no dia 6 de abril. As responsáveis da empresa por contratar dubladores. Abriu simplesmente audições no Twitter. Para contratar gente para dublar simplesmente a Lady e o fucking Dante. E se incrivelmente qualquer homo sapien poderia participar daquele bagulho ali. Obviamente isso deu super certo. Deu muito certo. Eu sei que a contratante disse que as vozes eram tão perfeitas que não se encaixavam bem nos personagens. Para encerrar esse projeto de fracasso. Para fazer algo muito melhor. Eu vou deixar vocês curiosos e dizer só um pouquinho mais para frente o que é. Hoje no dia 31 de junho. O moderador oficial do Discord do game publicou uma postagem. Chamava uma rapaziada para legendar o jogo. Em troca sabe o que tu ganhava. Que um fucking cargo no Discord. Que umas merda dentro do jogo. Aqui você já pode ver que a empresa está passando fome. Uma porrada de funcionários. Um escritório não sei. Caralho. Que porra é essa? Um pouquinho mais para frente o que é. Hoje no dia 31 de junho. O moderador oficial do Discord do game publicou uma postagem. Chamava uma rapaziada para legendar o jogo. Em troca sabe o que tu ganhava. Que um fucking cargo no Discord. Language helper. Tem umas merda dentro do jogo. Aqui você já pode ver que a empresa está passando fome. Uma porrada de funcionários. Um escritório no centro da China. E um IP tipo David May Cry para fazer o jogo. Os caras estão mais pobres que eu. Conseguem pagar decentemente a rapaziada para legendar o jogo. Incrivelmente essa situação ainda piora. Pois voltando a dublagem do jogo. No dia 2 de agosto. Os caras voltaram e fizeram a mesma coisa que eu havia dito anteriormente. Foram no Twitter. Só que dessa vez no Twitter oficial do DMC. E fizeram um evento. Um evento. Para que a tropinha dublasse os personagens. Sinceramente eu nunca vi isso na minha vida. E sabe qual é o melhor de tudo? Diferente da contratante de dubladores. Agora os caras não iam pagar em dinheiro. Pagar tipo pagaram a legenda do jogo. Com recompensa. Com recompensa dentro do jogo mesmo. E no formulário tinha uma cláusula. Que dizia que as vozes poderiam ser usadas para fins comerciais. Tudo que é assim os caras fizeram. Eles fizeram propagandas com as vozes que eles... Eu não estou aguentando isso aqui não. Não é possível. Imagina se essa onda pega, velho. Caralho. Os malucos estão pagando com pão e mortadela, velho. Caralho. Que porra é essa, mano? Porra, Capcom. Aí é foda, hein, mano. Caralho. Pagaram com diamante. E não se engane, meu irmão. Não é como se eles não tivessem dinheiro para pagar, rapaziada. Olha essa quantidade absurda de dinheiro em propaganda investido só no Facebook. Tem umas propagandas que eles promovem com um absurdo de qualidade. Nada apelativas. Os caras usaram clipes até da versão 1.0. Pagando uma porrada de gente e não pagando ninguém devidamente como deveria. Por que ao longo de 2023, o rate ao jogo foi diminuindo constantemente. Tudo porque inicialmente era fácil pegar novos itens e novos personagens nas betas. Rapaziada do mobile se vende muito fácil. Chegando agora em 2024, na sua versão final. O game se achou de problema com compras absurdas dentro do jogo. O sistema de energia que só deve ter vindo nas novas versões betas já era terrível. Porém os caras ainda conseguiram piorar. Pode te deixar sem jogar se você não pagar um personagem custando quase 500 reais em promoção. Tudo isso para ser abraçado pela comunidade mobile. O game tem uma ótima nota de 4.3. Um dos mais rentáveis na categoria A. Os caras conseguiram fazer geral esquecer que a versão 1.0 existia. E como toda empresa que lança jogos para celular. Focaram nos lucros máximos e entregando o mínimo. Na verdade entregando ainda menos que o mínimo. Fazendo o trabalho da comunidade que ama verdadeiramente DMC. Ficando de volta para esse bando de trouxa. Um jogo completamente lixo. Foi completamente capado e transformado para agradar um público que não era o dele. E olha que legal, isso deu certo. Agradando magicamente até uma galera que gosta de DMC. Uma desculpa esfarrapada de que não. A jogabilidade foi adaptada para o celular. Não era e conseguiu cair no conto. O jogo lucrou absurdos. Tudo porque todo mundo se esqueceu da primeira versão. Se esqueceu não né. Muita gente nem viu para falar a verdade. Mas eu vi e eu lembro. Eu joguei essa versão. Estou aqui para mostrar para você. O real problema nunca foi só microtransação. Tudo no jogo foi completamente modificado. Peste inimigos terrestres da Leira é uma deusa inalcançável. Mas no final né. A última palavra não é a minha. Quem decide se quer continuar jogando esse lixo aqui é você. Mas é isso aí rapaziada. Muito obrigado pela Viu. E você gosta das lives aqui no canal. Toda noite eu estou fazendo live no meu canal secundário. Jogando sempre jogos que prestam para zerar atualmente no celular. Se você quiser conhecer jogos novos ou no mínimo trocar uma ideia comigo. Cola lá mesmo. O link está aí na descrição. Mas é isso aí. Obrigado pela Viu. Obrigado aos membros. Valeu, falou. E até um outro dia. Bravo demais. Mas cara, a palavra dele é melhor que tem, mano. Tipo assim, esse é o resumo da obra, entendeu? Funciona, mano. A galera compra, entendeu? A parada é tipo assim. Sabe qual foda disso tudo, mano? É como inverter essa parada, entendeu? Não tem como inverter, mano. Eu vou te dar um exemplo do Diablo 4, por exemplo, velho. Cara, eu paguei e comprei o jogo, tá ligado? Aí teve um cara que comentou assim, o Zeus fica falando mal do Diablo 4, mas tem a cara de pau de falar que parou de jogar depois de 200 horas. É uma piada mesmo. Aí o Paulo, esse eu cheguei até a responder. Eu falei, meu irmão, eu paguei 500 conto nesta merda. 500 fucking reais nessa merda porque é o Diablo. Ah, é o Diablo. Meu Deus, é o Diablo, é o pai do sei o que. Vai ser foda. Tem ela, ela, foda. Irmão, eu suguei até o caroço desse jogo, tá ligado? Até o caroço. Joguei 50. Falei, não, 50 horas vai ter mais. Não, quando eu pegar o level 50, aí vai ser brabo. Porra, não, não. Quando eu fizer todas as dungeons... Não, todas as dungeons vai ser pica, pica. Não, não foi pica, não, não. Quando eu fizer as Nightmare Dungeon... Nossa, nas Nightmare Dungeon, aí o negócio vai estourar. A gente foi, meu irmão, até onde dava, tá ligado? Até onde dava pra poder, porra, ver se prestava aquela merda. Porque eu paguei e não tinha refound não, irmãozinho. Não tinha refound. Pagou? Se fudeu, irmão. Vendeu a alma. É tipo, assinou o contrato com o capeta lá, ó. Já era, parceiro. Não tem refound, entendeu? Já era. Você já pagou. Já que eu já paguei essa merda, não vou conseguir meu dinheiro de volta? Porra, meu irmão, vou tentar, né? Vamos ir até o caroço pra ver, tá ligado? Se essa porra compensa em algum momento, né? Não compensou. Mas e aí? O que eu faço? Como é que eu inverto essa situação? Não sei, cara. Tipo assim, a única coisa que eu vejo é tipo, cara... Você... Aí a galera fala, porra, vai lá e joga. Testa você mesmo. Pô, mas se custar 500 conto pra testar você mesmo é foda, né, mano? Porra, é complicado, né, velho? Quando a franquia é grande, né? Então como é que inverte essa situação, cara? Vai sair um novo Devil May Cry, que já tem um histórico, já tem uma fanbase, já tem ali... Como é que o cara vai ficar esperando um idiota igual eu jogar 200 horas pra falar pra ele... Pô, meu irmão, é uma merda, tá? Vou falar pra você aqui que depois de 200 horas, tentei de tudo, continua sendo uma merda. Não recomendo. Porra, meu irmão, como é que você segura, mano, o fã pra tudo isso, tá ligado? É complicado, mano, é complicado, né? Então eu não sei, mano, as empresas continuam se aproveitando pra caralho disso, pegam franquias imensas, entregam produtos medíocres e foda-se, tá ligado? E a galera compra, porque, pô, eu quero jogar, eu quero ver o novo jogo dessa franquia, porque eu gosto dessa franquia. Até o cara descobrir que é uma merda, nem sempre ele vai ver um vídeo, nem sempre ele vai conseguir ter acesso à parada, é complicado, mano. É foda reverter essa parada, saco? É muito complicado, mano. Mas é isso, eu não sei o que fazer não, molecada. O que eu posso falar pra vocês é que eu tô aqui testando algumas coisas, não consigo testar tudo não, mas algumas coisas eu testo. Então, se servir pra alguma coisa, toma aí, demorou? Se não, comenta aí e a gente se vê no próximo React. É nóis!